O Romilton foi o primeiro motorista a chegar nesse posto que fica na Praça do Ratinho. Ele esperou quatro horas para abastecer o carro, mas saiu feliz. Valeu demais da conta. Poderia ser assim sempre? Poderia ser, se o governo tivesse impostos aí, o Brasil não vai pra frente por causa dos impostos, né? O dia livre dos impostos começou às sete horas da manhã e vai até às oito e trinta da noite. Os postos participantes disponibilizaram dois mil litros de gasolina comum e cada cliente vai poder abastecer no máximo cinquenta reais. Sem o imposto, a gasolina fica quarenta e dois por cento mais barato. Um litro, que custa quatro reais e oitenta e sete centavos, por exemplo, sai a dois e oitenta e três. O cliente poupa dois reais e quatro centavos. Pela manhã, os postos fizeram a alegria do motorista que há anos não viu um preço tão baixo assim. É um dia para conscientizar a população que praticamente a metade do que se paga vai para os cofres públicos. É, e essa promoção atraiu muita gente. Olha só, a fila acabou de ser liberada a gasolina e já tem gente aqui há horas, quatro, cinco horas esperando para abastecer. Chegou que horas? Cinco horas. Esperou um pouquinho? Esperei, mas valeu a pena. Quanto tempo você não pode encher o tanque? Ih, tem muito tempo. O dinheiro não sobra. Caro? Caro demais. Segundo o presidente do Sindiposto, a intenção é mostrar para a população como a alta carga tributária pesa no preço final do combustível. Todos os impostos serão devidamente recolhidos pelo dono do posto. Quem está arcando com esse custo são os proprietários de postos junto com a CDL e o Sindiposto. Segundo o presidente da CDL Jovem, esse manifesto é para chamar a atenção para o assunto. Esse ano a gente resolveu trabalhar com combustível, porque em Goiás a carga tributária do combustível corresponde a 42%. Então hoje em seis postos nós estaremos vendendo 10 mil litros de combustível, praticamente a R$ 2,82 o litro. Com os preços dos combustíveis lá nas nuvens, o jeito é circular com o carro à procura de um posto em conta. Como está difícil encontrar, muita gente vai dirigindo com o carro na reserva. O combustível do carro do Lucas não aguentou a pressão. Acabou antes de chegar no posto. Olha a situação, a pessoa foi segurando até o último momento para economizar, mas pelo menos vai valer a pena a sua economia, né? Vai, vai, porque o trem está feio. Eu estou pagando para trabalhar, na verdade. Vai, gente. Vai, gente.